E aí, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal! Eu sou a mãe Pamela, roda a vinheta, tá? Gente, estou aqui hoje para fazer um vídeo com vocês mostrando a minha make do dia a dia. Além disso que eu faço pra tudo, que é bem rapidinho, simples, prática e tudo mais. Então eu vou ensinar pra vocês, pra que vocês consigam fazer sempre aí na casa de vocês também. Quando vocês tiverem seus compromissos do dia a dia e tudo mais, porque é bem básica mesmo. Se vocês gostam desse vídeo de make, já deixa o like, se inscreve no canal. Bora lá, então! Eu vou começar, então, hidratando a pele. E nesses dias que eu quero fazer uma make mais básica e mais rápida, eu não faço todo aquele processo de preparo de pele, de tônico. E aí vem hidratante, aí vem serum, aí vem óleo, aí vem hidratante pra área dos olhos, hidratante pra boca. Eu já faço mais resumido. Então eu vou fazer uma hidratação aqui com essa loção hidratante da Biore, que ela é mara, já hidrata super. Eu vou passar o rosto inteiro. E essa vai ser a hidratação que eu vou fazer somente, antes da pele, né? Se você quer uma hidratação assim, mais completa, sabe o passo a passo. Tem vídeos aqui no canal que eu mostro pra fazer aquela pele bem super assim, hidratada no passo a passo. Mas aqui, hoje eu vou fazer mais básico. Vamos ver com o produtor solar, que esse daqui é um item indispensável sempre. Eu uso também da Biore. Esse daqui já tá acabando, mas eu gosto porque eles ficam sempre bem sequinhos, sabe? E o produtor solar, gente, é uma coisa que você tem que passar em bastante quantidade mesmo. Trazer aqui pra área do pescoço também. É legal você ter um produtor solar específico, facial, sabe? Não passar produtor solar de corpo no rosto, porque é diferente a formulação deles. A nossa pele do nosso rosto é diferente da pele do corpo, é uma pele mais sensível, mais fina. Então a gente precisa de produtos específicos pra ela. Espalei, ele fica meio assim, branquinho, assim que você passa, mas daqui a pouco a pele absorve. E ele fica completamente translúcido e sequinho. Então por isso que eu gosto. Aí depois do protetor, vem o primer, gente. Tô passando aqui o meu primer da minha linha de maquiagens, que é esse daqui, ó. Olha como é linda essa embalagem, gente. Não é chique? Uma coisa assim, divônica? Chique. Esse primer, ele é muito legal. Você pode passar ele no rosto inteiro, ele é pra todos os tipos de pele. Mas pra quem tem pele oleosa, vai amar bem mais, porque ele modifica a sua pele na hora. Então a sua pele fica assim, como se fosse com um blur, um veludo assim, bem macia. E ele tampa muito os poros e as linhas finas, sabe? Então a pele fica incrível, prontinha ali pra receber a sua base. E agora vamos pra base. Tô gostando muito de usar a base da Karen, gente. Já tá acabando, inclusive. Essa daqui, olha como que ela já tá toda espremida, coitada. A minha cor é a M11 NQ. Pra quem tiver dúvidas e quiser usar, se você acha que você é da mesma cor que eu, você pode usar essa. Ó, vou passar. Eu gosto de passar direto no rosto. E eu espalho com a esponjinha mesmo. Eu acho a esponjinha mais prática. Vem? A gente não precisa dar água lá no prato junto. Os nossos corpos se conversam. Ó, já passei o corretivo desse lado, vou passar do outro lado. Eu uso esse daqui da Too Faced. Gosto muito desse corretivo. Vocês já estão cansadas de saber. Esse daqui, ele tá sendo um tom um pouco mais escuro, porque eu tô um pouco bronzeada. Geralmente, eu uso o Nude. Esse daqui é o Natural Beige. Ele é um pouquinho mais amarelado, mas também dá certo. Porque como eu tô no bronze, menina, ele dá certo também pra mim. E aí, quando eu quero fazer essas makes mais rápidas, eu só faço isso de, tipo assim, molhado, sabe? Molhado, tipo, base corretivo. Aí, eu já vou vir selando a pele. E vou fazer o contorno blush, essas coisas tudo em pó. Vou dar uma reforçada aqui no corretivo. Pra gente tampar bem essa olheira. Porque a minha olheira, eu acho ela um pouquinho funda. Seria legal, assim, corrigir também o tom dela, que ela tem um pouquinho de roxo com o corretivo colorido. Quando eu reforço, assim, o corretivo, eu já gosto do efeito. Então, pra mim, dá certo. Mas se a sua olheira é um pouco mais colorida, você pode neutralizar, tá? Você pode pesquisar no Google, círculo cromático ou formas de corrigir tons de olheira, que você vai encontrar qual cor de corretivo colorido pode neutralizar a sua olheira. A gente tem corretivo verde, corretivo laranja, corretivo rosa. E aí, você passa esse tom de corretivo antes de passar o tom da sua pele, que a sua olheira vai ficar bem mais neutralizada e escondidinha, tá? Depois do corretivo, então, eu já vou vir aqui com o pó. Gente, esse pó, ele é o pó da Uda. Só que o que eu fiz? Eu depotei ele, porque eu coloquei nesse potinho menor pra poder levar pra viagem. Eu tô usando ele assim, mas é o pó da Uda, sabe? O pó de banana da Uda. E gosto de usar essa esponjinha triangular em formatinho de pedaço de pizza. Aí, eu aplico aqui, ó, na área dos olhos, da olheira. É importante você esfumar bem com a esponjinha antes de selar com o pó, pra tirar todas as linhas finas aqui dessa área, porque depois que você sela, já foi. Se você selar o seu olho com a linha, as linhas finas marcadas no corretivo da base, vai ficar desse jeito. Então, é importante vocês esfumarem bem. E eu aplico já o pó em todo o rosto com a esponjinha, depois eu só venho com o pincel e esfumo melhor. Tô fazendo aqui o contorno, gente. Tô usando a minha paleta. Essa aqui é a paleta Necessários, 9 Necessários. Em uma paleta só, você tem 3 tons de contorno. Marrom claro, marrom médio e marrom escuro. 3 tons de blush, tá? A gente tem o rosa coral, o marsala dourado e o terracota. E 3 tons de iluminador, que são lindíssimos também, tá? O rosê, o champanhe e o bronze. Então, eu já comecei fazendo aqui o contorninho. Eu uso o marrom médio pra fazer o meu contorno, tá? Eu fiz o contorno ali na lateral, vou fazer o contorno aqui na testa. Gosto de pegar também e trazer esse contorno aqui, ó, na têmpora, puxando aqui da minha pálpebra, sabe? Eu gosto desse efeitinho. É uma esfumada aqui com o pincel que a gente usou de pó. Essa paleta já é pigmentada, ó. Se você passa o dedo aqui, ó, ela já é super pigmentada. Mas, ao mesmo tempo, você consegue construir, porque quanto mais você vai passando, mais ela pigmenta. Então, pra quem tem dificuldade, às vezes, de fazer um esfumado, assim, no rosto, nos olhos, ela ajuda muito. Pra fazer o contorno do nariz, eu vou usar o tom marrom claro, pra não ficar tão evidente que a gente contornou o nariz. Eu pego o mesmo pincel, eu deixo ele assim, ó, fininho. Pegar o tom marrom claro. E vou fazer aqui, olhando no espelho da paleta mesmo, que essa paleta tem um espelho gigante, que é ótimo pra se maquiar. E eu faço o contorninho aqui do nariz. Gente, eu comecei a passar o blush aqui. O que eu fiz? Eu passei só o meu blush rosa coral. Passei até aqui no narizinho, que eu gosto desse efeito queimadinho de sol. E vou vir com o Marcela Dourado, que é o nosso blush que tem brilhinho, só por cima, assim, pra dar um efeito glow que eu gosto. Vamos agora de iluminador. Eu vou usar o rosê, que eu quero que ele se misture aqui com o meu blush, ó. Tá vendo? Então a gente passa ele assim, meio que esfumando junto com o blush. E aí a gente vai construir mais um pouquinho aqui. Vou aumentar a intensidade mais nessa parte alta do rosto. Ó, que lindo que fica esse brilho. Pessoalmente fica mais bonito ainda, confia. Ó, já comecei fazendo aqui um delineadinho. Como que eu fiz? Esse delineado eu faço da mesma paleta o tom marrom médio. Isso aqui é muito prático, gente. Você consegue fazer um delineadinho marrom com uma sombra? É muito mais fácil de fazer delineado com sombra, né? Fica lindo. Deixa eu fazer do outro lado pra vocês entenderem. Eu uso um pincelzinho chanfrado, assim, que é esse pincel com corte na diagonal. Pego o contorno, faço assim, pra ficar mais retinho. E aí a gente só puxa o delineadinho aqui, ó. E com a sombra é fácil de você fazer esse delineado sem ter medo de borrar ou de ficar errado, porque é mais fácil de corrigir com a sombra. E aí eu gosto de fazer aqui, nessa parte externa. Puxo só aqui o finalzinho, não faço o olho inteiro. E puxo aqui o comecinho, sabe? Isso é muito legal, é uma dica ótima pra vocês. E tô fazendo com a mesma paleta, pra vocês verem que com essa paleta dá pra fazer rosto, olho, e dá pra fazer até boca. Eu vou fazer a boca com ela pra vocês entenderem. Ó, fiz, tá vendo? Só aqui no comecinho, aqui fora. E aí eu vou passar o tom de marrom médio agora, que é o mesmo tom que eu fiz o contorno. Aqui, rente aos cílios inferiores. Que é lindo, porque fica meio que um delineadinho marrom invertido. Agora, meninas, é só aplicar máscara de cílios. Vou usar a minha também. Essa daqui é a máscara de cílios Max Turbo, da minha linha de maquiagem. Ó, o pincel dela é bem grandão, é mara. E ela deixa os cílios perfeitos, sem aglomerar, sabe? E fica fazendo aquele montuado de produto, que fica aqueles grumos de rímel. Ó, uma camadinha leve nesse olho, já fica lindo. Aí eu aplico nos dois. Vou passar duas camadas. Ó, gente, máscara de cílios aplicada. Agora eu vou fazer o contorno dos lábios, que é uma coisa que eu faço também com a mesma paleta. Você pode usar qualquer um dos tons pra fazer, mas eu vou fazer com o marrom escuro. Eu pego ele com um pincelzinho e vou contornando, como se fosse, sabe, um lápis de boca mesmo? Eu vou aplicando e já esfumando ao mesmo tempo. E fica lindo, tá? Aí eu vou fazendo assim. Vou passando, vou esfumando. Ó, gente, contornei e já apliquei o gloss. Esse gloss é o Dubai, da minha marca, ó. Gloss super confortável. Olha o aplicador dele, como é grande. Isso aqui, gente, encaixa no lábio, que é uma beleza. Com uma passada só, você passa no lábio inteiro. Porque você passa assim, aí você vira o pincel e passa assim. Fica perfeito. E aí, gente, basicamente, é isso a minha make do dia a dia, sabe? Tá vendo como é prático, simples e rápido? Você faz essa make aqui, minha filha, em 10, 15 minutos no máximo. Pro seu dia a dia, você vai estar belíssima. Muito boa. Eu gosto muito dessa make. Espero que vocês tenham gostado de aprender. Se vocês querem que eu traga mais vídeos assim de make, comenta aqui pra mim, que eu vou trazer com certeza, tá? E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, que é muito importante pra panzinha. Inscreve no canal aqui embaixo também. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho